Segundo dados de uma pesquisa realizada pela AVG, empresa de segurança digital, três em cada quatro crianças com até dois anos têm fotos publicadas na internet. E até os 13 anos, uma criança pode ter a imagem exposta cerca de 1.300 vezes. Esse assunto chama a atenção e liga um alerta. Por isso, o advogado Conrado Paulino da Rosa chega agora via Meet para a gente falar um pouco sobre esse assunto. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo aqui ao Ver Mais. É um prazer. Prazer é meu, Renata. Boa tarde a ti e a todos os telespectadores. Então, a gente começa falando sobre essa questão desse perigo de expor as crianças na internet. Até que ponto isso realmente é um perigo, doutor? É que, em verdade, todos nós somos o que a doutrina chama de imigrantes digitais. A gente não tem a internet desde os nossos primeiros anos. E, por outro lado, a gente tem os nossos filhos e todas as crianças que estão à nossa volta enquanto os nativos digitais. E essa inexperiência que, imagina, para nós adultos pode trazer percalços, imagina para uma criança e para um adolescente. E a preocupação, Renata, é da situação desse excesso de exposição que nos Estados Unidos tem sido chamado de oversharing, quer dizer, o excesso de compartilhamento dessa parentalidade, da exposição de crianças e adolescentes, se dá pelas pegadas digitais que a gente pode deixar de uma criança ou de um adolescente. Por quê? Todo mundo aqui já compartilhou ou viu vídeos de momentos que viralizaram na internet que envolvem crianças e adolescentes, como, por exemplo, uma irmã que vai lá e apaga a vela de aniversário do outro e elas começam a brigar. O problema é, isso vai ficar para sempre, não só na memória daquelas pessoas envolvidas, mas de toda a internet, e a gente pensar nas consequências vistas na idade adulta e na exposição demasiada dessa criança, a qual a UECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, garante o direito de preservação da intimidade. Nessa questão aí da exposição, como o senhor acabou de falar, é uma linha muito tênue, né? Para a gente entender quando coloca uma foto e quando ela viraliza, um vídeo como esse que o senhor acabou de falar. Eu queria que o senhor fosse mais simples no explicar para que os pais que estão nos acompanhando, porque às vezes a gente coloca na inocência mesmo, a foto do nosso filho, e de repente, assim, as pessoas tomam conta dessa imagem, e aí quais seriam os direitos dessa criança, né? E dessa imagem que os pais colocam. A primeira situação é, de acordo com a capacidade cognitiva da criança, a gente sim pedir autorização. Porque, por exemplo, quem tem filhos adolescentes, sabe que o adolescente, muitas vezes não consente com a publicação da sua imagem. E aí esse é um critério que pode ser analisado. Segundo, bom, seria de bom tom eu publicar uma foto da minha filha ou do meu filho em imagem de nudez? Porque, veja, para um adulto saudável, isso não representa algo significativo, mas para um abusador, sim. Outro cuidado que a gente precisa ter é quanto à postagem da criança com uniforme escolar, porque você está dando informações ali preciosas a respeito da rotina do seu filho, o que pode vir a gerar um prejuízo. Então, o cuidado que a gente precisa ter não é simplesmente de obstaculizar toda e qualquer postagem, e sim, eu cuidar com esse excesso de postagem da intimidade, principalmente em situações que podem gerar situações constrangedoras na idade adulta. Então, é muito da gente saber dosar o que vai ser exposto e, principalmente, cuidar com a frequência dessas postagens, porque essa criança, esse adolescente, tem o direito a que a sua intimidade realmente não seja publicizada em demasivo. Essa questão da superexposição, o senhor está querendo falar. Doutor, aí nessa questão ainda da superexposição, às vezes acontece da rede social ali do pai ou da mãe ou do responsável ser fechada. E aí uma pessoa vai lá e pega a foto e usa a foto. Se o pai já tem aquela rede limitada para algumas pessoas, e vem um terceiro e pega a foto daquela criança e começa a usar. Aí eu queria que o senhor falasse, na parte do direito, o que é que essa família tem direito nesse caso. É, Renata, aí tem o grande risco, porque muitas vezes as pessoas acreditam por não ter uma rede social aberta, que vai conseguir deixar para o número restrito de pessoas essas imagens que foram publicadas da criança e do adolescente. Só que o que a gente precisa ter consciência é que no momento em que eu publico isso numa rede ainda que restrita, eu estou criando essa pegada digital e fazendo com que terceiros, com outros fins, possam usar a imagem para aquilo que não se gostaria no início. Então a gente precisa sempre criar esse filtro, ou seja, criar o hábito de pensar se realmente aquela postagem que eu estou realizando, que pode ser engraçadinha, ela realmente não vai trazer alguma consequência na vida desse filho. E agora, tu trouxe um ponto muito importante. Sem dúvida, terceiros que utilizem essa imagem para fins comerciais ou para qualquer outra utilização podem ser responsabilizados para esse fim. Agora a gente só tem que cuidar o seguinte, muitas vezes isso parte dos próprios pais, porque a gente, sem citar nenhum caso, conhece de pessoas que hoje transformaram os seus filhos, ainda crianças, em pequenos influenciadores digitais, fazendo propaganda para banco, fazendo também programas de televisão. E isso é o cuidado que a gente precisa ter, porque no momento que a gente usa a imagem do filho para esse fim, tem as consequências e outras pessoas vão ter um agir malicioso também dessa utilização da imagem. Mas nesse caso aí, nesses casos, os pais autorizaram a questão da exposição. Quando não autoriza, que é o grande problema, né doutor? E aí eu queria que o senhor falasse sobre alguns casos aqui de Santa Catarina que deixam a gente nem sinal de alerta. Se houve algum que o senhor pode contar para a gente. O que a gente tem ainda de negativo, Renata, é que a nossa legislação, ela não abarca expressamente esse tipo de comportamento. E aí é necessário que, quando essas questões chegam a juízo, nós temos uma necessidade de interpretação do direito que está positivado para se adaptar a essa situação. Agora, os casos que a gente tem tido acesso, envolvem, muitas vezes, os pais até mesmo utilizar a rede social do filho ou até mesmo a sua rede social como forma até mesmo de estratégias de vingança pelo final do relacionamento. Agora, a gente está se aproximando do dia dos pais. Muitas vezes, as pessoas, e isso também acontece no dia das mães, querem utilizar as redes sociais como um momento de catarse, um momento de dividir ali as dificuldades, e muitas vezes usam para desqualificar o outro progenitor ou progenitora. E a gente precisa fazer o alerta, que isso pode ser caracterizado como uma atitude de alienação parental, e isso pode trazer consequências, gerando até mesmo a possibilidade na inversão da base de residência. Ou seja, a gente tem que tomar muita cautela nessas postagens, porque a rede social não é espaço terapêutico. Ou seja, as pessoas têm que buscar atitude especializada para mudança de atitude ou atitudes jurídicas que busquem a preservação dos direitos da criança. Doutor, isso é mais comum do que nós imaginamos, do casal bregar e ficar usando a rede social, usando a foto dos filhos, a imagem dos filhos? Infelizmente, sim, Renata, porque quando a gente está com um divórcio, uma dissolução de união estável, a gente se encontra nos nossos piores dias, nos nossos piores momentos. Eu costumo até brincar com os meus alunos na graduação de que quem está passando por um processo de direito de família não se encontra em condições normais de temperatura e pressão. E, infelizmente, essa pessoa, por estar muito magoada, por estar sensibilizada, ela acaba tomando atitudes que normalmente ela não faria em relação ao outro. Ataca de todos os lados. Exatamente. E aí a gente precisa não só buscar orientação jurídica, mas fazer o alerta. Quando a gente vê um amigo ou uma amiga tomando alguma atitude dessa natureza, cabe a cada um de nós poder fazer o alerta das consequências dessas atitudes. Ótimo. Então, só para a gente encerrar, como é que as pessoas podem denunciar essa questão da exposição da criança na internet a quem deve recorrer? A gente tem o próprio Ministério Público como agente responsável para a proteção dos direitos da criança e do adolescente. Em situações mais graves, recomenda-se, inclusive, a utilização da busca da delegacia da criança e do adolescente para que isso possa criar um obstáculo. E, se for de um dos genitores ao outro, recomenda-se aí que possa buscar um escritório especializado para tomar as atitudes jurídicas específicas para esses atos. Ótimo. Doutor, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo aqui no Ver Mais. As portas estão abertas e até uma próxima. Muito obrigado, até a próxima, Renata. Até.